Banda Flor da Paixão Não, não pode ser assim Eu queria voltar ao passado Pra viver o que foi apagado Lembre da história tão bonita que vivemos Lembre dos momentos que já esquecemos por você Faria tudo de novo Lembre das histórias que parecem não ter fim Lembre do que você representa pra mim Pra te ter, faria tudo de novo Você é o meu motivo pra sonhar Você é o sol que me faz acordar Você, você é tudo, tudo pra mim Eu sei que não consegue me esquecer Eu sei que em pensamentos vem me ver Eu sei que o nosso amor não pode acabar assim E talvez não seja tarde demais Pra voltar a escrever A nossa história de amor Você é o meu motivo pra sonhar Você é o sol que me faz acordar Você, você é tudo, tudo pra mim Eu sei que não consegue me esquecer Eu sei que em pensamentos vem me ver Eu sei que o nosso amor não pode acabar assim Você é o meu motivo pra sonhar Você é o sol que me faz acordar Você, você é o meu motivo pra sonhar Você, você é o sol que me faz acordar Você, você é tudo, tudo pra mim Eu sei que não consegue me esquecer Eu sei que em pensamentos vem me ver Eu sei que o nosso amor não pode acabar assim Amém